Eu acho que um dos principais focos nossos é pegar a disciplina japonesa, a educação japonesa, a determinação japonesa, nós vamos conseguir formar diretas diferenciadas. E isso é o nosso propósito do SCAR, formar grandes homens para que a gente se torne grandes profissionais. Bom, agora a gente acabou de ter, de apresentar a metodologia do SCAR para os times japoneses. Acho que foi uma troca de conhecimento muito interessante, onde eles puderam conhecer um pouco do nosso trabalho, do nosso estilo de jogo, ao mesmo tempo onde nós podemos conhecer também um pouco do trabalho muito bem feito que eles vêm realizando. Flux é um tipo de informação e comunicação que se torne um conjunto de comunicação. É um tipo de aplicação que todos os aplicativos são criados, que é um tipo de aplicação que se torne um conjunto de comunicação. Eu tenho que ser um fato de criar uma aplicação em torno. Nós temos que ser um vídeo online global e ter um serviço de criatura. E ele tem um tipo de aplicação que se baseado no nosso aplicativo. Nós temos muito de engenheiros. Por 2 meses depois, a gente tem que se transformar o flux do flux do fluxo. Seja que o fluxo é usado e o valor também. Então, eu acho que eu também gostaria de fazer um bom produto. Obrigado!